Beleza, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da ArtWalks. Nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Carys Nano Hybrid. Se você é um cara que gosta de detalhe, gosta de fazer as coisas nos mínimos detalhes, acompanhe com a gente aqui que eu vou mostrar um pouco mais dessa belezura. Bom, pessoal, como falei, eu ia fazer um unboxing aqui da Hibrid da Carys, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa máquina aqui já é uma máquina de uso aqui nos nossos treinamentos aqui na ArtWalks School, tá? Aqui é o estojo da Nano Hybrid da Carys, tá? Dentro dela, você vai encontrar todos esses itens aqui, ó. Desde o carregador de bateria, as duas baterias, os acessórios dela e a máquina por si. A máquina, ela já vem aqui com a órbita menorzinha, de 3. Aí, se você quiser fazer a troca por uma órbita maior, você vai utilizar esse adaptador aqui, ó. Tá? Então, como vai fazer a troca? Você vai colocar a máquina aqui, ó. Ela vem com essa chave, pra você anexar aqui embaixo, aqui, ó. Anexou, desrosqueou, passa a fazer a troca. Só vir e colocar a próxima... A órbita que você vai desejar aqui, tá? Então, ela já vai ter uma órbita maior do que aquela que veio original na máquina, tá? Marcos, a Nano Hybrid é rotativa também? É rotativa também, tá? Então, o que eu faço aqui? Vou utilizar aqui o suportezinho de velcro dela e mais essa peça aqui, ó. Tá? Essa peça vai fazer com que ela fique como uma politriz rotativa. Então, eu vou colocar a chave aqui pra segurar o suporte dela e vou colocar esse aparelho aqui, ó. Esse adaptador e vou vir colocando o suportezinho aqui de rotativa, tá? Então, é só rosquear, pronto. Ela virou uma politriz rotativa, tá? Marcos, quanto tempo vai durar a bateria dela? Na velocidade 5, em tese aqui feita, que a gente faz aqui na escola, ela dá em torno de 22 a 25 minutos, tá? A carga máxima dela. No entanto, a outra bateria, ela já vai estar lá carregando, né? No suporte, então é só fazer a troca. Então, você não vai ficar sem bateria. E não vai precisar usar fio também, porque ela acompanha somente as baterias, tá? Velocidade 2 aqui, você vai ter autonomia de 25 a 30 minutos, tá? Velocidade 5, de 20 a 22 minutos, tá? Essa média aí de trabalho, tá bom? Então, uma politriz rotativa. Marcos, mas é aquele acessório que vem, que é uma vassourinha, parece um pincelzinho um pouco rígido, tá? Aí, pra colocar ele, você precisa anexar essas duas peças aqui, ó, tá? Essa aqui que você anexa nela, na escovinha. Vai de novo, novamente, aqui, fazer a remoção da cabeça aqui do adaptador, certo? E, vai colocar esse outro adaptador aqui, ó. Aí, essa parte de acabamento, você pode colocar depois. Tá? Vou colocar a parte do acabamento aqui. Montada a minha escovinha. Então, ela é ótima pra fazer escovação, não para, tá? Ó, ela tem um poder bem, bem forte de limpeza. E se ficar com a mão aqui, é perigoso rasgar a luva, tá? Então, é uma máquina potente, a gente tá, logicamente, utilizando no máximo. Só que, olha o poder de abertura da escova, ó. Aí, o ponto de você saber, é o... Quando precisa trocar a bateria, é só você dar uma olhadinha nessa lâmpada aqui, ó. Quando ela ficar vermelha, Aí, você coloca essa bateria pra carregar e pega a outra e põe aqui. Bom, pessoal, então, esse é o unboxing da Nano Kers Hybrid, da Kers, tá? Pra vocês que querem fazer mais detalhado, cantinho, fazer um pouco mais perfeito aí, além do que a gente consegue fazer com boinas maiores, Então, tá aí uma máquina que vai atender aí as expectativas de vocês. Tá? Espero ter ajudado. Todos esses produtos aqui, inclusive a Kers, as boinas, produtos, compostos, você encontra aqui no Mostrar Mais, tá? Então, acesse aqui pra comprar aí essa belezura e os compostos, boinas e tudo que você precisar pra estética automotiva. Fique com imagens aqui de uso da Nano Kers. Pra você aí que tem interesse em conhecer um pouco mais, quiser dar um pulo aqui na loja, a gente tem essa belezura aqui pra você testar. Beleza? Então, compartilha esse vídeo e dê um joinha pro nosso canal aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho